Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado e venerado, melhor versus pior, hoje versão da noite. Graças à ideia genial de vocês, que assim, vocês não são inscritos, vocês não são telespectadores, vocês são gênios. Vocês tiveram a ideia genial de, Karol, refaz os alimentos que tu já fez, porque com certeza, depois de mais de um ano, os locais já mudaram, as comidas já mudaram e, inclusive, o lugar de pior avaliação pode ter melhorado muito. Gênios, gênios, gênios. Portanto, a partir de hoje, nós teremos melhor versus pior versão 2022. Então bora juntinhos lá pro aplicativo pra gente conhecer qual é o melhor donut e qual é o pior donut do aplicativo. Bom, seguinte, já entrei aqui, digitei donut e, gente, tem muitas opções de lugares. Eu nunca imaginei que tivesse tantos. E agora, nossa senhora, donut de laca. Gente, que delícia. Olha isso, os sabores. Eu nunca tinha visto, que demais. Apaixonei. Apaixonei. Ai, gente, eu tô salivando. Ai, eu amo esse. Fofinho. De Nutella. Ai, meu Deus. Gente, eu tô salivando de verdade, só de olhar as imagens. Imagina quando a gente chegar. Gente, eu tô salivando real, só de olhar as imagens. Imagina quando chegar isso. Vamos aqui, ordenar por avaliação. Bom, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de donuts. Que, neste caso, é 5.0. A maior avaliação que existe dentro do aplicativo. Ou seja, as nossas expectativas, elas vão lá em cima. Que eu já amo donuts, eu sou apaixonada. Aí, eu dei uma olhadinha nos sabores que tinha lá de opção. Vocês não têm noção. Porém, em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação de donuts tem a avaliação 2.7. É quase a metade. E é isso. Essa é a informação que eu tenho no momento. Como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar. Ou seja, eu preciso de duas coisas iguais, né? Pra comparar alguma coisa, a gente precisa que as duas sejam, no mínimo, parecidas. Eu não tenho como comparar uma pizza salgada com uma pizza doce. Que muda completamente o gosto. Por isso, eu escolhi 3 sabores de donuts em cada local. Que são eles? Obviamente, a nossa Nutella, Banoffee, que eu também sou apaixonada, e Kinder Bueno, que eu também sou apaixonada. Ou seja, hoje é um vídeo feliz, 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 que eu já estou ansiosa para esses donuts chegarem aqui em casa e eu me lambuzar com vocês. Mas antes, eu vim contar para vocês os valores que são. No estabelecimento de melhor avaliação, o donut de Ferreiro Rocher custou 22 reais. Já o donut de Banoffee custou 25 reais. E o donut de Kinder Bueno custou 23 reais. Já no estabelecimento de pior avaliação, o donut de Nutella custou 11 reais. O donut de Banoffee custou 13 reais. E o donut de Kinder Bueno custou 13 reais. Ou seja, é praticamente a metade do valor, assim como é praticamente a metade da avaliação. O que eu sei é que eu estou ansiosa demais para provar esses donuts. Os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos Melhor vs Pior 2022 que você quer ver. Quais comidas desde o início do quadro Melhor vs Pior você mais gostou. Comenta muito e se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Socorro! Gente, chegaram os protagonistas desse vídeo. Estes são os donuts, por incrível que pareça, de pior avaliação. Sério, eu estou apaixonada. Esse é o de Kinder Bueno, tem um Kinder Bueno em cima. Olha esse de Nutella, minha gente. Que coisa mais linda. Nossa, juro. Estou salivando para variar. E esse é o de Banoffee, que também está lindo. E aqui temos os de Melhor Avaliação. Percebe-se que eles são bem maiores, né? Tem uma diferença grande de tamanho. Aqui temos o de Kinder Bueno. Esse é o de Nutella. Gente, vem um Ferreiro Rocher no meio, eu estou chocada. E esse é o de Banoffee. Não, juro. Meu Deus do céu, eu vou parar de falar aqui porque vamos começar a provar. Porque não está dando muita saliva nessa boca. Bom, meus amores, aqui estamos nós. Eu e eles, juro. Ai, ai. Estou tão nervosa com essa degustação de hoje. Que coisa mais linda esses donuts, juro. Dá vontade de nem comer, colocar tipo assim, de decoração da casa. Coisa mais linda, juro. Estou animada, estou animada para provar tudinho, tudinho, tudinho. O que eu vou fazer? Vou provar um sabor da pior avaliação e o mesmo sabor da melhor avaliação. Para já irmos comparando e fazermos aquele placarzinho básico, já que temos três opções. Combinado? Combinado. Vou começar pelo de Banoffee. Assim. Caiu. Tinha um marshmallow em cima, vocês puderam ver. Enfim, não tem mais. Olha! Olha essa lateralzinha, gente. Nham, 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 tá? Lindo ele. Simplesmente lindo. Eu vou cortar para a gente ver a meiuca. Chocada. Ai, sério. Não dá. Não dá. Aqui está ele, donut de banoffee com muito doce de leite. Nossa senhora, o tanto que eu estou salivando, não está dando. Vamos lá. Ele tem essência de banana. Meu Deus, que delícia. O que é isso? Juro, ele tem um sabor... Nossa senhora, eu estou apaixonada. Caraca, o que que tem de pior avaliação nisso aqui? Ele é lindo. A massa é boa. Ele... O recheio é perfeito. Tem cheirinho de banana. Ah, não. Não é sério, banoffee? Ai, sério. Apaixonei. Hum. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos embora. Tamanho desses donuts também, né, gente? Tamanho disso aqui. E ele é pesadíssimo. Pesadíssimo. Eu não entendi muito bem o que que é isso em cima, mas eu sei que tem muito doce de leite também. Ah, esse ele não é recheado. Porém, o tanto que ele tem em cima... Ó, esse é aquele donut que tem a bolinha no meio. Tem o furinho no meio, sabe? Porém, eles praticamente recheiam o furinho inteiro. Não, não, não. Hum. Meu Deus. Que doce de leite bom. Meu Deus do céu. Hum. Tô chocada. Bom demais. Demais, demais, demais. Olha o tamanho disso aqui. É muito alto. E a massa é muito boa. E muito fofinha. Meu Deus, como é que eu faço pra escolher isso aqui? Eu amei demais os dois. Amei demais, 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 demais. Mas... Sempre tem um mas, né? Eu queria que vocês estivessem vendo a tela dessa câmera que eu meti os dedos sujos em cima. Não, eu tenho até... Ah, eu passei doce de leite no cabelo. Enfim, eu vou preferir a de pior avaliação. Porque ele tem muito mais sabor de manoffe. Os dois doces de leite são incríveis. Mas esse aqui, ele tem meio que uma essência de banana, parece. Ou ele é batido com banana. Alguma coisa ele tem que tem o sabor muito predominante da banana com o doce de leite, assim. Sabe? Sério. Esse aqui tá impecável. Muito bom. Agora, eu vou para o de Kinder Bueno. Aqui temos... Nossa. Já meti o dedão no meio de um chocolate aí. Aqui temos o donut de Kinder Bueno. Vou dar o foco aí pra vocês verem esta maravilha. Tanto que é pesado, gente. Vocês não têm noção, tá? Eu vou cortar ele também. Ah, se lambuza mesmo. E é isso aí. Tamo aí pra isso. Esse aqui não veio tão recheado que nem o outro, né? Isso temos que concordar. Mas... Tá com cara de bom também. Veio muito mais massa do que recheio nesse. E a massa, ela tá meio diferente da outra, aparentemente. Nossa, gente. Eu tô praticamente fazendo uma comparação entre o melhor do pior e o pior do pior. Que, nossa. Completamente diferente do de banoffee. A massa não tá muito boa. Ela tá meio dura, assim. Esse recheio, eu não gostei. Ele tem gosto daquele chocolate meio nhé, assim, sabe? Que decepção. De verdade. Que triste. Eu tava tão feliz. Enfim. Vamos para o de Kinder Bueno da melhor avaliação. Esse aqui é grande, viu? Pensa num donut grande e multiplica. Porque ele é muito grande. Aqui é ele com o Kinder Bueno inteiro em cima. Ele é maior que o meu rosto, basicamente. Pra vocês terem uma ideia. Como esse aqui não é recheado, ele é furado dentro. Não muda muita coisa. Ah, muda. Ah, muda. Nossa, olha isso. Não. Sério. Observem isso. Gente. Caraca. O Foco não tá querendo ajudar hoje. Só porque eu tenho vários detalhes pra mostrar pra vocês. Olha isso. Ui. Tô até mal aqui. Ah, não. Ah, não. Gente, esse creme que tem no meio é creme de Kinder Bueno. Como os caras fizeram isso, eu não sei. Hum. Eu tô chocada. Sério. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Bom, preciso nem falar, né? Nossa senhora, a diferença é gritante. Gritante entre os dois. Chocada, assim. Chocada demais. Porque o primeiro, simplesmente, assim, os dois eram perfeitos. Perfeitos. E esse aqui, entendi, foi nada dele. Entendi nada. Mas, enfim, que temos um empate. Graças a Deus. Ô, glória. Que eu pedi o terceiro, porque eu fico muito chateada quando dá empate. Então, eu pedi o terceiro que vai desempatar. Se o melhor é o melhor ou se o melhor é o pior. Vamos lá. Você se importa que eu esteja suja assim? Não, nem eu. Que bom. Esse aqui, ele é aquele de furinho. Que é igual aos de melhor avaliação. Que coisa mais linda, tá? Olha isso aqui. Coisa mais linda, mas cheia de graça. É ele, o donut, que vem e que passa. Lindo, lindo, lindo. Gente, tem tanto chocolate embaixo da minha unha. Vou provar aqui direto, né? Não preciso cortá-lo, porque, né? Não muda nada. Ou querem que eu corte? Eu corto. Massa, né? E Nutella em cima. Acaba que ficou meio seco. Aquela coisa que você dá uma lutada, assim, sabe? Que a Nutella, ela já é um negócio que gruda no dente, assim. Aí, quando tem muita massa que fica aquela coisa amassuda, acaba ficando um... Sabe? Vocês conseguem entender o que eu quero explicar? Parece que falta saliva pra molhar a comida que tem dentro da sua boca. Mais ou menos isso. Não amei. Não odiei também. Mas não amei. Vamos provar aqui pra podermos comparar. Olha isso aqui. Ô, meu Deus. Quase caiu. Se caísse, ia ser o olho grodo de você, viu? Bom, não preciso nem falar. Tô apaixonada só por eles terem botado um ferreiro roché no meio. Cortei o ferreiro no meio. Não sei pra quê. Agora eu descobri porque que eu cortei o ferreiro no meio pra fazer essa imagem digna pra vocês. Olha. Olha isso, minha gente. Ui, tô nervosa. Nunca fui triste, viu? Vou comer esse ferreiro aqui já que tá aqui, né? Não tem como. Esse aqui, ele deve ter, tipo assim, pelo menos o dobro de Nutella do que o da pior avaliação. Ou seja, a massa dele é mais baixa, né? Deixa eu pegar os dois aqui. Ó, a massa dele é mais baixa e ele prevalece muito o sabor da Nutella. E aí, a saliva que faltava aqui, amor, a saliva, ela sente aqui a Nutella? Ela jorra. Ou seja, perfeito. Que perfeição. Digno. Digno. De Oscar. E enfim, meus amores, tivemos sim o desempate que queríamos. Que realmente, esse de melhor avaliação, ele tá assim, ó, espetacular. Bom demais. Esse de Nutella foi, tipo assim, corações, corações. Putz, fui lá lavar a mão e agora meti a mog. Enfim, corações e corações pra ele. Mas, eu preciso defender esse de banoffee da pior avaliação. Porque assim, eu fiquei encantada. Aliás, fiquei encantada com várias coisas da pior avaliação. Por exemplo, a beleza deles, né? Tipo assim, eu achei muito bonito. Muito bem feito. Muito bonitinho, fofinho. Mas, ele deixa a desejar, sim, algumas coisas. Esse chocolate aqui no meio desse Kinder Bueno, eu não entendi nada. Porque ele tem um gosto de chocolate ruim. Então, sabe, não coube ali pela entrega que parecia ter. Então, deixou a desejar em algumas coisas, mas eu ainda assim gosto muito dele por causa da banoffee. Então, vamos ler as avaliações pra empreender o porquê este é o melhor donut do aplicativo. E porquê este é o pior donut do aplicativo. Melhor avaliação. Rogério, 5 estrelas. A perfeição em formato de donuts. Melhor donut do mundo. Ganha até dos Estados Unidos. Olha, realmente. O único assim que eu não criei grandes amores foi o Kinder Bueno. Porém, né? Em comparação com este Kinder Bueno, realmente ele tá ali no top do top do top. Mônica, 5 estrelas. Melhor donut que eu já comi na minha vida. Perfeito. Cara, eu não sei. Mas ele com certeza está entre os melhores que eu já comi. Luciana, 5 estrelas. Donut impecável. Sabores incríveis, super recheado e a massa impecável. Só elogios. Realmente, os sabores são maravilhosos. Mesmo ele não sendo um donut recheado, que nem esse. Esse aqui é o donut fechado com recheio dentro. Esse ele é o aberto. Porém, mesmo assim, vem o buraco tapado de recheio. Então, realmente é muito bom. E a massa impecável. Massa muito boa também. Gostei muito. Pior avaliação. Wagner, 1 estrela. Danuti ruim. Massa dura. E chocolate de péssima qualidade. Se ele pegou o de Kinder Bueno, eu vou concordar com ele. O banoffee que eu amei... O de banoffee que eu amei não é de chocolate. Então, realmente, eu posso concordar sim. Que o único que veio de chocolate mesmo foi esse. Eu realmente não gostei. O outro é Nutella. Que, né? A única diferença seria se não fosse Nutella de verdade. Mas é. Andressa, 1 estrela. Não gostei. Me decepcionei muito com esses donuts. Massa péssima e pouco recheio. Pouco recheio. Eu ia falar que não dá pra dizer. Mas o de Kinder Bueno tava realmente com pouco recheio. Mas se for comparar com o de melhor... Não dá pra comparar. Porque, realmente, o que vem em cima desse melhor avaliação é realmente muita coisa. É, eu vou ter que concordar. Laura, 1 estrela. Danuti recheado onde? O meu veio pura massa, desgosto. É, não vou concordar com isso. Porque, realmente, aqui tem. Tem uma quantidade boa de Nutella em cima. Esse aqui tem uma quantidade de recheio dentro. O de banoffee veio muito recheado. Então, não vou concordar. Mas que, realmente, por exemplo, o de Nutella, falta mais Nutella em cima pra dar o sabor da Nutella. Isso sim. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Danuti, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!